Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira e eu já estou aqui na cozinha novamente pra quem já foi dormir quase uma hora da manhã ontem, arrumando as compras de Natal aqui nos armários, na geladeira tenho toda essa louça pra lavar hoje, vou começar mais um vlog pra vocês, se você quiser saber como é que vai ser o almoço que eu vou fazer aqui correndinho pra gente almoçar, eu e meu filhote hoje, se você quiser saber mais um pouquinho da minha quinta-feira, é só continuar assistindo esse vídeo bom gente, vou fazer um franguinho aqui, vou usar aqui um tempero feito pronto por mim, vou usar molho de tomate, vou cortar aqui esse tomate, uma cebola enquanto o frango não fica pronto, eu fiz aqui um rapidex aqui pra mim e pro meu filho, pra gente papar porque eu também vou fazer feijão hoje, vou fazer um pouquinho de feijão e vou botar o frango no fogo mas como a gente tá com um pouquinho de fome, a gente vai comer aqui esse cup nobles, né é tipo um miojo, só que ele já vem com a carninha, então a gente vai aqui papar e daqui a pouquinho eu volto gente, já coloquei aqui o franguinho pra fazer, acabei de colocar e vou aqui agora fazer o feijãozinho, vou colocar só um quarto aqui de feijão coloquei aqui um temperinho legal, vou colocar água e vou colocar lá pra fazer o feijão quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? bom pessoal, acabou de ficar pronto aqui meu franguinho, olha que delícia hum, provei aqui já, tá uma delícia o feijão aqui ainda não ficou pronto, vai ficar mais uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos que ainda tá um pouquinho duro e agora eu vou aqui cortar um abacaxi porque meu filho adora o meu abacaxi, eu vou cortar aqui pra gente lanchar um abacaxizinho, vou colocar o restante lá na geladeira pra ficar geladinho porque tá mal sol, né? olha o sol, hum, o verão chegou e o outro abacaxi que eu comprei tá aqui, é aquele abacaxi que é o mais verdinho, que é pro Natal tem aqui uma laranja, como a escuta acabou de chegar tem aqui uma laranja que eu vou tirar daqui que ele trouxe pra completar aqui a nossa fruteira e como ele sabe que eu amo água de coco ele trouxe um pouquinho aqui pra mim botar na geladeira e tomar água de coco daqui a pouquinho bom pessoal, eu vou cortar aqui o abacaxi pra lanchar com meu filho e já volto pra mostrar mais do meu dia de quinta-feira pra vocês tchau 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 E vou passar o outro pra lá Então vai ser essa mudança E roupa de cama que eu vou mudar E lá na cozinha hoje eu vou fazer bolinho de bacalhau Vai ser um outro vídeo que eu vou fazer A primeira vez que eu vou ensinar a fazer bolinho de bacalhau E eu vou aprender também junto com vocês Peguei a receita e vou fazer Então gente, daqui a pouquinho eu vou lá na cozinha Mostro algumas coisas pra vocês E tem também Algumas coisas pra mostrar pra vocês De comprinhas para casa Então vou juntar nesse vídeo Comprinhas para casa Então aguardem só um minutinho que eu vou me organizar E já volto pra mostrar pra vocês